Amores, e hoje nós vamos receber, gente, uma pessoa que eu particularmente adoro, né? Foi uma pessoa que me abriu muitas as portas no Axe, porque ele tinha uns vídeos, gente, maravilhosos, que circulam aí, eu tenho certeza que você já assistiu, e esses vídeos apareceram quando nem existia direito o Instagram, gente, nem o YouTube. Então, como eu posso ser mais feliz e grato, eu já tô recebendo o Robson Sereno! Ô, querida, muito obrigado pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Ah, eu também. Olha só, realmente isso é muito real que eu tô trazendo, porque eu lembro que quando eu comecei no Axe, que eu acho que foi em 2018, acho que foi em 2018, a gente não tinha nada de tal, a gente não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu brinco que o Axe era que nem maçonaria, ninguém falava, ninguém podia saber. Tudo era segredo. E daí eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, deixa eu pesquisar mais sobre barras de Axe, apareceram seus vídeos pra mim. E eu ainda falei, gente, mas que vídeos mais interessantes, que totalmente, né, feito muito bem elaborado, e eu falo que seus vídeos contribuíram muito, muito, muito comigo.